Pedro, eu vou me mudar com meus pais. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Quem era? Ah, era número desconhecido. Pedro não desiste. Com certeza era aquele miserável. De lutar por sua felicidade. O que tá fazendo aqui? Combinamos que a gente não podia. Porque não me disse que vai levar o Nicolas pra morar no exterior? Você me escondeu. Já tinha tudo planejado. Nesta quarta, seis e meia da tarde. É o Pedro! Te dou a vida.